Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, parece que a monarquia está virando opção de mudança para o Brasil, assim como militarismo. Está incomodando a imprensa, como a revista Veja, que vem com a matéria É verdade que a volta da monarquia pode salvar o Brasil? Ela já traz o começo como fantasia nostálgica e também destaca aqui no final que monarquia e ditadura devem ser deixadas de lado Caso você não deixe essa alternativa de lado, poderá sofrer um arrependimento no futuro Ou seja, ela tenta descaracterizar e desmoralizar alternativas democráticas para que nós possamos ter um Brasil melhor A república não deu certo, você sabe disso, porque é uma praça de negócios Onde todo mundo busca o voto, o voto é cada vez mais caro e esse voto corrompe as pessoas Portanto, nós não temos um regime que favoreça toda a população Mas sim parte da população que vota num candidato que é representante de um partido Assim, você nunca será representado e quem perde, o lado que perde, sofre retaliações, desimações em muitos casos Como mortes em algumas repúblicas que nós estamos presenciando Como na Coreia do Norte, Síria, entre outros países socialistas comunistas E também acaba uma ideia de desunião Eles provocam a desunião das pessoas A fragmentação da sociedade e o ódio entre classes sociais Enfim, a república sempre sendo um motivo de desastres e de desânimo para o brasileiro Então, quando nós vemos uma matéria É verdade que a volta da monarquia pode salvar o Brasil? É sinal que a monarquia começa a se destacar na mídia E as pessoas a se questionarem por que o sentido dela O mais importante não é a matéria que eu vou deixar no link da descrição Mas sim o quanto ela está incomodando Quanto mais falarem da gente, melhor Ainda mais quando se mostra uma foto tão linda dessa Com uma bela bandeira imperial Nós estaremos sempre lutando pela monarquia Mostrando que a monarquia é um sistema Onde existirá fiscalização dos políticos corruptos Teremos alguém que tem valores, ética e representa o povo Como é o monarca E com certeza nós teremos política de descentralização do poder E dar mais condições a estados e municípios A cuidarem do povo Além, é claro, de dar a possibilidade da sociedade organizada A iniciativa privada De fazer obras mais baratas e necessárias para o bem-estar Da indústria, do comércio e também da população Um grande abraço Se você gostou, dê um gostei Visite as comunidades monárquicas E participe das nossas lives Aqui no canal Monarquia Livre Que está no Facebook No Twitter E também no Youtube Até mais